Jovens, homens, mulheres, qualquer pessoa pode sofrer de varizes. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner, trabalho com Jin Shinjutsu e com astrologia também. E toda terça-feira você pode me procurar aqui, que eu tenho alguma dica de alguma questão física que te incomoda. Às vezes também emocional. Aliás, escreve aqui embaixo o que está te incomodando e pode ter certeza, um vídeo vai aparecer para você. E como eu falei ali no início, hoje eu gostaria de me dedicar a essa questão das varizes. Quando a gente fala essa palavra, a gente pensa na vovozinha. Mas na verdade não, tem muito jovem que pode ter varizes sim. E mulheres, homens de qualquer idade. Tá certo que as mulheres realmente têm mais propensão para ter essas veiazinhas que ficam inflamadas, saltadas ali, principalmente na área das pernas. E as mulheres têm muito mais por conta dos hormônios. Mas além das mulheres que têm mais hormônios se mexendo, homens muitas vezes também podem sofrer com essa varizes. E ela não é só estética não. Esteticamente, principalmente nessa época de verão, a gente não quer botar as perninhas de fora cheias de manchinhas escuras e veias saltadas. E nessa hora a gente lembra das varizes. Mas também é importante lembrar delas em qualquer época. Porque conforme essa varizes vai se tornando mais presente e aumentando, a gente tem sim que ir ao médico, olhar como é que estão as varizes. Porque pode ir promovendo alguns problemas mais graves. É muito comum, por exemplo, as grávidas terem as varizes, que podem ser só momentâneas e depois da gravidez dar uma amenizada boa. Ou às vezes é o início de uma inflamação aí nessas veias que vai perdurar. Também a idade. Conforme a gente vai ficando mais velho, tudo vai ficando mais lento. E esse sangue todo que tem que retornar para cima, também fica mais difícil de se mover. Aliás, movimento é uma coisa importantíssima para quem tem varizes ou começa a ver isso aparecendo. Quando a gente faz exercícios, principalmente com as pernas, caminhar, nadar, andar de bicicleta, ajuda muito que essa circulação do sangue ali nas pernas comece a fluir melhor. E isso ajuda até mesmo a amenizar e tirar o desconforto quando você está com as veias inflamadas. Aliás, isso é uma das coisas que mais incomoda quem tem varizes. Porque ela pode coçar, dá uma sensação de que tem alguma coisa por dentro da pele coçando. Ou às vezes outras pessoas têm ardores ali e é difícil acalmar esse mal-estar. Pode até mesmo ter dormência. Mas quando a gente tem dormência nos pés, nas pernas, também é bom ficar atento, que podem ser outras coisas. Desde problemas na coluna, com as vértebras, até mesmo outros tipos de patologia. Então, fica observando se é mesmo varizes. Outra coisa que não ajuda nada para quem tem varizes é ser preguiçoso. Quando você fica muito parado, certamente não fez exercício, não movimentou as pernas. Ficar sentado é a pior posição que você pode ter porque a circulação das pernas ficam paradas. Aliás, mesmo para quem não tem varizes, muito tempo sentado... Não, não, não. Então, se você vive ali no computador ou vive sentado dentro de um escritório, lembre-se a cada 40 minutos, uma hora que seja, de se levantar. Dá umas agachadinhas, chacoalhe as pernas. Eu tenho um videozinho curto aqui no YouTube que eu mostro um alongamento que é super rápido. Ele é excelente para essas pessoas que ficam muito tempo sentadas, seja porque está na televisão, no escritório, no computador o tempo inteiro. Ali você aprende em dois minutos um jeito que você se alonga, ajuda a sua coluna, abre o peito, relaxa aqui os ombros e certamente se levantou, deu uma chacoalhada nas pernas, vai ajudar. Outra dica boa, coma alimentos que são antioxidantes, que são ótimos, que ajudam a liberar as toxinas que a gente tem no corpo, que a gente tem nas células e no sangue. Mas, às vezes, a questão é genética. Então, você fez o exercício, se alimenta super bem e esses ingredientes antioxidantes estão super ali no cardápio. se alonga, não fica sempre na mesma posição, tudo certo. E mesmo assim, tem varizes. Fazer o quê? Genética também faz parte da gente. Mas, como sempre, o Jin Shin Jutsu, que é essa arte de toques em pontos que ajudam a fluir a energia dentro do seu corpo, oxigenando cada célula, certamente vai ajudar muito para varizes. É só a gente tocar os pontinhos certos. Se você recebe uma sessão de um praticante, que é o profissional, daí são vários fluxos que a gente pode olhar, ligados com a circulação sanguínea, com o coração e com tantas outras questões específicas do seu caso. Mas, aqui, eu sempre dou dicas simples e mais curtas, enxutas, mas que já começam a te ajudar. Tente fazer uma sessão, nem que seja por Zoom. Eu tenho atendido muita gente até fora aqui do Brasil. Mas, vamos lá, então, aproveitar esse pouquinho que você já pode se ajudar. Além de ajudar varizes, vai deixar suas pernas muito mais vigorosas, cheias de vitalidade e prontas para você ir para esse verão. Na primeira dica de hoje, a gente vai fazer dois passos, os primeiros passos do fluxo da trava 15. Essa trava tem muito a ver com circulação. Pelo fato de estar ligado com circulação, também é ótimo para quando a gente está no pré ou pós-operatório. Ajudando muito na cicatrização, mas também na limpeza de toda essa química que teve. Vamos lá fazer a trava número 15, ok? Para o lado esquerdo, colocamos a própria mão esquerda na virilha do lado esquerdo e a mão direita começa tocando o côncavo bem no meio do seu pé, também esquerdo. Se recoste, pode até deitar, encontre a posição mais relaxada para tocar os dois pontos e permitir que a energia flua dos braços até a ponta dos dedos. Respire e sempre fique uns dois minutos. depois, a mão direita irá no lado externo do seu joelho esquerdo. Eu mostro aqui aonde tocar, mas sempre encontre uma posição confortável, assim, cruzando as pernas, por exemplo. A mão esquerda permanece na virilha esquerda. Para o outro lado, inverta a mão direita que ficará o tempo todo na virilha direita e a mão esquerda inicia no côncavo do pé direito. Mais uma vez, relaxe os ombros, solte os cotovelos e respire profundamente. Aproveite o seu Jin Shin Jiu Tzu. Depois, a mão esquerda irá no lado externo do seu joelho direito. relaxe e sinta o corpo bem solto para a energia fluir pelos pontos. Essa trava número 15 traz muita vitalidade e movimentação, principalmente relacionado com o sangue e com a circulação sanguínea. Mas eu sempre gosto de dar um segundo passo e muitas vezes essa segunda dica complementa com a primeira. No caso, agora, nós vamos simplesmente tocar a trava número 2. O fluxo dessa trava ele é excelente para ajudar toda a energia das nossas costas e muito mais outras coisas que essa trava faz. mas apenas tocando ali no ponto da trava ajuda a aliviar as pernas. Então, se a sua perna está pesada, coçando demais, queimando, com a sensação de que está inflamado, apenas tocar a trava 2 já vai ajudar nos sintomas. Então, você vê que na primeira dica ajuda mais na movimentação dessas veinhas inflamadas. aqui é mais para o efeito disso no seu organismo. Vamos lá? Nós iremos simplesmente colocar as duas mãos nas costas, na altura do cos da calça, na pontinha do ilíaco, esse osso da bacia atrás. Você pode fazer sentado, deitado, até mesmo em pé. lembrando sempre de levar a energia até os pontos. Você também pode experimentar com as costas das mãos, assim como estou fazendo. Respire, relaxe. com varizes ou sem varizes, toque a sua trava número 2. Ela ajuda você a lembrar que você pode receber abundância na sua vida. Você tem direito a se mover, a se inspirar durante a vida. Bem, ficamos por aqui. Estou aguardando muito comentário, cada um dizendo que vídeo gostaria que eu colocasse aqui de alguma questão que você precisa. Não perca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL